É isso que nós estamos falando. A gente vai divulgar, a CEDEL vai divulgar e dizer essa praça é de vocês, está feita pra vocês com todo amor e carinho e vamos divulgar nas nossas redes sociais e dizer que vai estar aberto ao público. A Patrícia foi recente eleita presidente da federação nós vamos trabalhar em conjunto em cada praça que o governo do estado é responsável, vai ter um gestor também da CEDEL pra fazer essa parceria e nós vamos divulgar chamar a federação, fazer essa divulgação e dizer primeiro a gente vai fazer uma parceria com a Secretaria de Educação que tem de ser, isso o fomento começa na escola então nada melhor que trabalhar em parceria então vou conversar com o meu secretário de Educação Felipe Camarão, meu vice-governador pra fazer essa parceria, informá-los que esse espaço está pra vocês aí precisamos também dos profissionais pra poder ensinar da maneira certa exatamente Música 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 Obrigado.